Música Amém, glória a Deus Boa noite a todos Boa noite a todos presentes tanto fisicamente quanto pela internet É uma das últimas vezes que eu vou falar isso Deus abençoe Deus abençoe a todos Esses dias a gente Essa última Essa última quinzena Nós temos sido ministrados De uma forma muito forte Deus tem feito Coisas grandes nesse lugar O que me consola é que eu não é só nesse lugar Mas aqui eu sei o que está fazendo Glória a Deus Aleluia E Deus colocou no meu coração Por que você fala Deus te abençoe Na tua oração Senhor abençoa o nosso dia Abençoa a nossa noite Se você já é abençoado Se eu já conquistei As bênçãos pra você Então isso faz a gente Tentar mudar um pouco o vocabulário Crentês, né A minha vontade é que todos estejam debaixo da bênção E mais do que a minha vontade É a vontade do Senhor Que todos estejam debaixo da bênção E é sobre isso que nós vamos falar hoje Posicionados para vencer Qual que é a posição que eu devo estar Para vencer A Bíblia Eu tinha falado isso Eu não sei se eu já tinha ouvido a pregação do Luiz Hermínio Do apóstolo Luiz Hermínio Mas eu lembro que eu falei isso algumas vezes Aí ele falou aqui Nesse final de semana Eu falei Puxa vida Será que eu tinha ouvido E não me lembrava Ou foi uma coincidência muito grande A coincidência não é O Espírito Santo ele parte Do jeito que ele cai nas pessoas Mas Uma das coisas que o apóstolo falou É isso Que a Bíblia pra nós Ela tem que se aparentar Ela tem que se apresentar como um espelho Não como uma janela A Bíblia é algo Pra eu ver como que está o meu irmão Como que está o mundo Como que está o ímpio Como que está o crente na igreja Não A Bíblia é um espelho Eu tenho que olhar pra ela E me enxergar nela Me posicionar Ou como eu estou posicionado Em relação a Bíblia Que é a palavra do Senhor Que é o próprio Jesus Cristo aqui Lá em João diz Que Ele é a palavra Então Essa palavra escrita Apenas escrita Mas o conteúdo O cerne dessa palavra É o próprio Cristo É o próprio Cristo Que se descortina na nossa frente E uma das coisas que eu entendi E depois de 18 anos de convertido Já tenho uma certa idade Mas não sou tão Tão velho assim No meu caminhar com o Senhor Né? Só 18 anos Estou Completei a maioridade agora Glória a Deus por isso Podia ser na idade também Né? Pra aproveitar mais tempo Mas glória a Deus Né? O Uma das coisas que eu entendi também Isso está lá em João 14 Na hora que Jesus fala Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Lá em Colossenses Diz Que nós estamos Que Ele nos tirou Do reino das trevas E nos transportou Para o reino da luz Em Efésios diz Que nós estamos assentados Com Cristo Nas regiões celestiais E é interessante Que se eu tentar Entender isso Sob o olhar humano A partir do homem A partir de mim Ou a partir Da 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 sabedoria humana Eu não vou chegar A plenitude Da verdade Dessas palavras Eu vou entender Que Cristo é uma pessoa É um indivíduo E ainda que Ele assim O seja Ainda que Ele assim Se apresentou Para nós Ele é muito mais Que isso Na hora que Ele fala João fala Que Ele é a luz Então Jesus Não é que Ele É portador da luz Não Não é que Ele é O portador Da verdade Não Não é que Ele é O portador da vida Não Ele é a própria vida Ele é a própria luz Eu queria que vocês Entendessem Esse conceito Porque esse conceito Mudou totalmente Nesses 18 anos Não muitos Mas 18 anos A minha forma De entender A palavra do Senhor Então Jesus Ele não é apenas Um indivíduo Ele se apresentou Como um indivíduo E na nossa percepção A gente entende Jesus Ou Deus Como um indivíduo Mas Ele é muito mais que isso Ele é um ambiente Ele é um Um todo Ele é um sistema Quando Ele fala assim Olha Se vocês estiverem em mim Não é somente Na compreensão Da sua palavra Mas nesse ambiente Chamado Jesus Cristo Que eu posso falar Que nesse ambiente Chamado luz Nesse ambiente Chamado reino Então é mais ou menos Se você Tiver em mim Se você tiver na luz Se você tiver no caminho Se você Tiver no reino Aí as coisas acontecem Porque Ele falou Pedereis o que quiseres E será feito E assim sucessivamente Então Jesus Se eu tentar perceber Com a mente Simplesmente humana Caída Que nós temos Eu vou entender Que Jesus é um indivíduo E é por isso Que muitas religiões Querem Representá-lo Através de uma imagem Através de uma De uma representação gráfica Através da cruz Através de uma Pseudo silhueta Uma pseudo É Imagem Mas não dá Porque Jesus É muito mais que isso Jesus é um ambiente Um ambiente Onde É exatamente reino O conceito de reino Ele é muito Para a nossa Piquinez mental Para a nossa limitação mental O conceito de reino Ele é interessante Porque um reino Uma nação Que tem um governo Que tem leis Que regem Que Ele é feito De sistemas também Ele é feito De leis É feito De regras É feito De provisões Não sei se dá Para a gente entender Reino Tomando o Brasil Como 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 ponto de partida Mas de qualquer forma Tem um Tem policiais Tem o poder legislativo Judiciário Executivo Cuida Deve cuidar do transporte Cuidar da saúde Da sua população É interessante A gente Entender A partir daí E aí O reino de Deus Ou a luz Ou a verdade É a mesma coisa É um sistema De coisas Porque Deus É o Deus Da provisão É um sistema De De postura De comportamento De ações De Deus De posicionamento Nosso Para nós Recebermos Não o que a gente Recebe Por exemplo De um governo humano Mas para nós Recebemos De Deus Toda a característica Todo o Amor Toda a provisão Que vem de Deus Vamos entender Esse sistema Também como Os sistemas Do corpo Sistemas biológicos Vamos entender O sistema biológico Reino biológico O reino animal O reino vegetal E o reino mineral Que provê Vida A toda A toda A terra A todos os seres Viventes Assim é No reino De Deus Ele Provê Tudo aquilo Que nós Necessitamos E diz o salmista Até aquilo Que nós desejamos Toda a provisão Vem dele Então aquela História de Ah Senhor Tu és o ar Que eu respiro Ele deixa De ser Uma poesia E passa A ser Uma verdade Em nós Realmente O Senhor É o ar Que nós Esperamos Porque ele é O Deus Da provisão Alguém pode Falar assim Mas essas Coisas Foram Criadas Por ele Mas também Providas Por ele É ele Que ditou As leis É ele Que dita As leis Da provisão Então Nós temos No reino Veja bem Nós temos Na verdade Nós temos Na luz Tudo aquilo Tudo aquilo Que nós Necessitamos Para viver É nesse reino Que acontece A cura É nesse reino Que acontece A libertação É nesse ambiente Que nós Cumprimos O propósito De Deus O Juan Balistreli Falou uma coisa É Que não existe Propósito nosso Individual Mas tudo está Debaixo do propósito De Deus É uma questão Semântica Apenas Porque Nesse propósito De Deus Nesse Macro Propósito De Deus Ele Reparte A cada um E isso a gente Consegue entender Mais ou menos Ali Na parábola Dos talentos Ele reparte A cada um Uma porção Desse propósito Para que nós Vivamos E A nossa Vitória E a nossa É O atingimento Ao ápice Da nossa vida Está em nós Nós cumprimos O propósito De Deus Que ele tem Para nós E isso Só consigo fazer Entenda isso Nesse ambiente Chamado Jesus Cristo Nesse ambiente Chamado luz Nesse ambiente Chamado vida Porque fora Porque fora desse ambiente Não há vida O apóstolo cristiano Fala com muita Propriedade Não há vida Fora de Cristo Ah eu entreguei A minha vida Que vida que você entregou Você não tinha vida A vida é Cristo Só Você vivia Mas não tinha vida Nós vivíamos Mas não tínhamos vida Vida abundante Que a palavra fala Eu só tenho vida Abundante Nesse Nesse clima Eu só tenho vida abundante Nesse Nesse complexo De sistemas Então quando Voltando um pouco Para a palavra aqui Quando Eu quero saber E é esse posicionamento Que eu queria compartilhar Com os irmãos Eu quero saber Qual que é o meu posicionamento Em relação a família A palavra diz Como é que é o meu relacionamento Com a minha esposa A palavra diz Como é que é o relacionamento Com o meu filho A palavra diz Como que é o meu relacionamento Com as finanças A palavra diz A palavra nos instrui O reino Cristo A vida A luz A palavra nos instrui Está tudo aqui Ah, eu quero saber Como que é A questão Da saúde Da cura Tem Esse sistema Chamado luz Chamado Cristo Chamado reino Que é a sua palavra Que é demonstrada Na sua palavra Tem aqui Eu consigo olhar Para a palavra E através Desse espelho Eu me posicionar Horas Onde que eu estou Em que reino Eu estou Será que eu estou No reino da luz Ou será que eu transito Pelo reino das trevas E a gente é totalista A gente tem aquela ideia De ideia totalitária Ou eu estou aqui Ou eu estou aqui Não Muitas das vezes E aí que Eu vou falar um pouco De derrota E aí que a derrota Acontece A gente não entende Por que A gente acha Que por estarmos Parte Debaixo Do reino dos céus Eu aceitei Ao senhor Eu fui batizado Eu frequento A igreja Eu canto Eu tenho Um cargo No ministério A gente acha Que isso é suficiente A gente acha Que a gente está Recebendo os favores Do senhor Mas Em determinados Assuntos Eu transito Pelo reino Das trevas Por isso Que a Bíblia É um espelho Qual que é O meu posicionamento Por exemplo Contra o meu inimigo O que que eu tenho Pensado Contra o meu inimigo Quando eu vejo Uma notícia Quando eu vejo Uma notícia Na TV De um Um estupro Uma violência Como nós estamos Vendo esses dias Não vou falar nomes aqui Qual que é A minha reação A palavra Me fala Qual que é A minha postura Em relação a isso Qual que é A minha postura Em relação Ao marginal A vítima Sim Mas ao marginal Ela me fala Ela me fala Qual que é A minha postura Em relação Ao homossexualismo Ela me fala Qual que é A minha postura Em relação Ao sexo Ela me fala O reino Ele deixa Muito claro De qual é O perfil Dos cidadãos Do reino Aquele que não é Cidadão É marginal É assim Em qualquer país Aquele que não Não se adapta Aquele que não Não segue Aquele que não Não se encaixa Nas regras Ele é um delinquente É um marginal Anda à margem Da sociedade É a mesma coisa Nós Muitas das vezes Nós estamos aqui Estamos 90% Atendemos a 90% Das demandas Do reino Mas eu transito 10% No reino das trevas É o suficiente Por um delito Só Isso me afasta Quando é Involuntário A graça de Deus Ela nos cobre Quando é involuntário A graça de Deus Ela nos cobre A graça de Deus Nos pega Rapaz Você deu Uma Eu pisei Puxa vida Não devia ter feito Isso Mas foi involuntário Ele me coloca Ele me recoloca No reino da luz Mas quando é voluntário E eu transito Pelo reino das trevas Eu estou fora Da posição Eu estou Fora Da posição Isso é muito sério Então enquanto eu compreendi Um Jesus Portador Da verdade Um Jesus Portador Da luz Portador Da palavra Eu não sei Se é a mesma dificuldade Talvez seja a dificuldade Que eu tinha Não tenho mais E era uma dificuldade Religiosa Isso Né Talvez seja uma dificuldade De alguém que nos assiste Nessa noite Que vai assistir mais na frente A gravação Eu tinha dificuldade Porque havia uma distância Entre eu e Jesus Entre mim e Jesus É entre mim ou entre eu? Entre mim e Jesus Né Entre mim e Jesus Existia uma distância Existia uma distância E é como se eu transitasse pelo reino das trevas em alguns assuntos E isso não me causava nenhum tipo de peso na consciência Nenhum tipo de autoavaliação Porque nós somos fracos mesmo Isso acontece Isso é natural no ser humano Pensar assim É normal É normal Todo mundo pensa Mas quando eu entendo que Jesus Cristo é um ambiente E na hora que ele falou Se vocês estiverem em mim E as minhas palavras Ou seja, ele mesmo Se as minhas palavras estivessem em vós Pedireis tudo o que quiserem Será feito Então, eu só tenho intimidade se eu estiver 100% aqui No reino da luz Debaixo das suas potentes mãos No esconderijo do Altíssimo Debaixo das asas Do Senhor Tudo isso é Jesus Cristo A vida Participando da vida Aleluia Aleluia O pecado já não pode mais nos dominar Quando eu estou Debaixo Das potentes mãos do Senhor Porque é Ele que me nutre É Ele Que me provê todas as coisas Inclusive a força Para combater contra o pecado Aliás, a gente nem quer mais pecar Porque é tão gostoso Participar do reino do Senhor De ser Provido Pelo Senhor Que a gente não quer mais pisar ali Meu Deus Eu não quero pisar mais ali Agora eu entendo o que Davi sentiu Quando ele pecou Senhor Senhor faça Tudo o que o Senhor quiser Mas não afasta a sua presença de mim Presença do Senhor É o ambiente É Jesus Cristo É a vida É a luz É a verdade Quando estamos Embaixo dessa verdade Tudo acontece Conosco Nesse culto Para vencer É isso Se eu quiser vencer Se eu quiser vencer Transitando pelas trevas Transitando pela mentira Tudo que não é verdade É mentira Por mais verdade Por mais verdade que possa parecer Por mais Bom senso Que se tenha Naquela situação Quantas pessoas defendem Ah Jesus Quantas pessoas defendem Divórcio Quantas pessoas defendem Porque todo mundo defende E o meio evangélico defende Coisa simples né Transitando pelas trevas Mas pastor É um exemplo só Tá irmãos Eu não vim aqui falar de divórcio Falar de relação de casais Porque é muito complexo Normalmente quando se chega ao divórcio É porque não cumpriu Uma das primeiras etapas Daquilo que o Cristo falou Daquilo que o reino Do sistema do reino Que é amar a outra pessoa E se dar a si mesmo Em relação a outra Se não cumpriu isso É claro que vai resultar Na separação Aliás amor Deus Aleluia Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Amor Irmãos Não é um mero sentimento Amor é traduzido Em ações Ações concretas Em promoção A outra pessoa Então quando Abri um parênteses Quando A palavra fala assim Maridos Amai as vossas esposas Assim como Cristo Amou a igreja E deu a vida por ela É isso É eu abrir mão De mim mesmo Em função Em função da minha esposa É eu trabalhar Por ela Amar filhos É eu trabalhar Por eles É eu me esvaziar Em detrimento deles O amor Requer isso Amai os vossos inimigos Ah Alguém aqui é apaixonado por inimigo Me fala uma coisa Porque amor não é paixão Amor é algo Que eu trago No meu coração E que na primeira oportunidade Que eu tiver Se o meu inimigo Sentir fome Eu não vou virar as costas Para ele Eu vou alimentá-lo É um amor É um amor Sem amar Segundo O conceito Mundano de amor Eu vou amá-lo Se ele tiver sede Eu vou dar de beber Eu estou amando Amai-vos uns aos outros É trabalhar Para o outro É me preocupar Com o Deógenes Que está lá Na portaria E se souber De alguma dificuldade Poder contribuir Para que ele saia Dessa dificuldade Eu tenho que fazer Eu estou amando Sem conhecer Nem sei onde ele mora Só conheço aqui na igreja Mas eu o amo É isso Amar é isso Então quando lá Em Romanos 8 Que fala que nada Pode nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo É isso Sabe E aí ele coloca Uma série de dificuldades Uma série de tripulações E aí me recordo Lá em João também Quando Cristo falou Que no mundo Nós teríamos tribulações Nós teríamos aflições Mas que era para nós Termos bom ânimo Porque ele venceu o mundo Aleluia Ele conquistou Existe uma tradução Do grego para o inglês Que esclarece muito isso aí Ele conquistou Esse mundo ordenado Cosmos Cosmos é um mundo ordenado É um universo em ordem Tudo ordenado Conforme Deus Criou Deus criou O universo ordenado Deus criou Ordem Em todas as coisas Esse sistema Que eu falei Para tudo tem um sistema Para tudo tem um sistema Em prol ao homem Porque Deus amou o mundo Amou a nós Amou a sua criação E amou ao homem Que deu o seu próprio filho Para reconciliar todas as coisas Então As tribulações Que aparecem lá Em Romanos Altura Profundidade Uma série de coisas Que aparecem lá Não Olha só É tremendo isso Quando nós entendemos O amor de Deus Para a nossa vida Não pode nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Ou seja Deus está trabalhando Em nosso favor Através de Cristo Jesus E qualquer tribulação Que se apareça Na nossa frente Se eu estiver Debaixo da luz Se eu estiver No reino Se eu estiver Debaixo da verdade Não pode Nenhuma tribulação Me separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Porque Deus me ama Deus te ama E amar não é só falar Ai meu filhinho Bonitinho Segundo o conceito humano Não É trabalhar em favor Deus trabalha Em nosso favor O tempo todo É isso que diz Lá em Romanos É o amor de Deus Em relação a nós Que está em Cristo Jesus E nada Pode nos separar Não há nada Que possa nos separar A não ser Eu mesmo Transitando Pela mentira Transitando Pelas trevas Me conformando Com opiniões Me conformando Com conceitos Me conformando Com conversas Me conformando Com notícias Me conformando Com novelas Um exemplo Me conformando Com o que se diz Em filmes Mas que ferem A verdade Dando audiência Para programas Que Escrachadamente Ferem A verdade Estou transitando Nas trevas Televisão Qualquer conteúdo Ele vive De audiência Ele vive De audiência Se não tem audiência Eles são obrigados A mudar mensagem Ou trocar o programa Porque eles não Vendem conteúdo O que eles vendem O business Da TV Principalmente Ainda TV É o maior meio De comunicação O business Da TV É vender Espaço Publicitário É vender Espaço Publicitário Então se Algum anunciante Vai bater lá Na porta Não vou falar Da TV Seja qual for Ele vai falar Tá legal A secundagem O segundo Do seu anúncio Custa tanto Tudo isso Sim No horário nobre Porque eu tenho Tanto de audiência Então Qual que é o business Da TV Dos meios de comunicação Antigamente no rádio E hoje na internet Youtube Seja o que for Eu Apresento um conteúdo Para Atrair as pessoas Eu apresento um conteúdo Para atrair as pessoas E quando eu atraio Um grande número De pessoas Eu ganho dinheiro Em cima do anunciante Vem cá Tem todo esse povo Me assistindo Como se fosse agora Tem todo esse povo Me assistindo aqui Tem todo aquele povo Me assistindo lá O meu segundo Para o teu anúncio É tanto Então a partir do momento Que o povo Começa a levantar Embora No caso da TV Começa a não assistir Programas que realmente Ferem a mensagem Que ferem o reino Ferir a mensagem Irmãos É ferir o próprio Cristo Estamos bofeteando Em Cristo Novamente Um Sei lá Qualquer clipe Qualquer filme Pornográfico Não pornográfico Qualquer TV Qualquer conteúdo Que eu coloco Para dentro Estou profanando O templo Do Senhor Que sou eu Deus não mora Nesse templo aqui Aqui vai ser fechado Vamos embora É um templo sagrado Tenho certeza É consagrado ao Senhor Mas Ele não mora Ele mora dentro de nós Você já pensou A gente colocar agora Um telão aqui Vamos assistir A novela da Globo Por 15 minutos Vamos assistir A novela da Globo Por 15 minutos Tenho certeza Que todo mundo Vai embora indignado Mas é assim Que a gente faz Eu abro O meu templo E coloco O lixo Para dentro de mim Eu estou falando O Globo É um exemplo Só Apenas um exemplo Vocês entendem Que mesmo Eu estando Debaixo Do reino Da verdade Do reino Da luz Da palavra De Jesus Cristo Tudo que a palavra Fala a respeito Disso Eu transito E muito Pelo reino Das trevas Eu transito E muito Agora Eu não estou falando Isso para você Não, é verdade De sair daqui Correr para lá Muitas vezes Nós não conseguimos Principalmente Quando estamos Envolvidos Com vícios Por isso que Deus É um Deus amoroso Por isso que nós Podemos Chegar com confiança Como dizem em Hebreus Diante do trono Da graça Não importa Ele não falou Chegue-se limpo Diante do trono Da graça Não Ele falou Chegue-se Diante do trono Da graça E você será ajudado E você será ajudado Em tempo oportuno Aleluia Não importa Eu me exponho Eu me desnudo Diante do Senhor Aleluia E Ele vem E me fortalece Porque Jesus falou Sem mim Nada podeis fazer É Ele que nos fortalece É Ele que nos transporta Como está escrito na palavra Do reino das trevas E Ele já fez isso Eu tenho que tomar posse Foi falado muitas vezes aqui Jesus Cristo Aleluia Que é impartido Verdades eternas No nosso coração Que muda A nossa vida Como tem mudado A minha Glória a Deus Que a árvore da vida É Jesus Cristo Glória a Deus E é É o provedor Uma árvore Frutífera Onde eu posso Alcançar Todos os frutos De que eu necessito E até aqueles Que eu desejo É o reino É o reino É a luz É a verdade Eu posso Essa árvore está Na nossa frente A religião Escondeu Essa árvore de nós A religião Escondeu O reino de nós Falou que o reino É só depois que a gente Fosse para a eternidade A religião Escondeu a verdade De nós Mas essa verdade Está ao nosso alcance Essa árvore Está no nosso alcance Basta nós Estendermos a mão E nos Fartarmos Do fruto Da árvore Da vida Que é Jesus Cristo Aleluia Alegrem-se Alegrem-se Porque essa tristeza Vai bater em retirada Hoje em nome Do Senhor Jesus Essa angústia Vai bater em retirada Hoje em nome Do Senhor Jesus Essa dificuldade Vai bater em retirada Hoje Diante de Jesus Porque quando nós Estamos no reino Eu não tenho mais Que me preocupar Por isso que Jesus Olha que maravilha Ele falou Por que vocês estão Tão preocupados Com o que é a vez De comer Com o que é a vez De beber De vestir Busque primeiro O reino de Deus E a sua justiça E a sua justiça Posicionados na justiça Não na marginalidade Na justiça Não é? Reino de Deus E sua justiça Não é reino de Deus E eu sou marginal Eu sou a margem Da sociedade Não, não Reino de Deus E a sua justiça E todas as coisas Te serão acrescentadas É o fruto Da árvore da vida Pega Levanta e pega Levanta e coma Levanta E se lambuzze Com a árvore da vida Que é Jesus Cristo Oh Todas as áreas Da sua vida Serão plenamente Satisfeitas Em Cristo Jesus Oh Glória a Deus Hoje Hoje É hoje Pode ser ontem Antes de ontem Amanhã Depois de amanhã É apenas um Um crenteis Mas hoje Glória a Deus Falar assim Hoje Nós vamos falar Igual Moisés Falou para Faraó Igual Moisés Falou para Faraó Moisés chegava E apresentava O problema Para Faraó Deixa o meu povo partir Senão o Senhor Vai executar O juízo Sobre você Ah vai Mas chegava A palavra Diz que Deus Endureceu O coração De Faraó E assim Foi por nove Vezes Na nona Foi por dez Mas na nona Na nona vez Faraó falou Então vai Moisés Ele estava cansado Ele estava cansado de praga 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 sobre praga Não aguentava mais praga Sobre Egito Aí ele falou Moisés Tá bom Então vai Faz o seguinte Vai todo mundo Vai adorar o seu Senhor No deserto Mas deixa os seus animais Aqui Moisés falou De jeito nenhum Nem uma unha Ficará no Egito Egito tipifica esse reino das trevas Egito Tipifica o pecado Faraó Tipifica Satanás E Moisés Falou Aqui no reino das trevas Nenhuma unha ficará Nem a mínima coisa ficará Nenhum cisco ficará Tudo sairá daqui E entrará na terra prometida Oh aleluia Hoje é o dia De a gente falar Nenhuma unha Vai ficar sob o domínio das trevas Nenhuma unha Ficará Sobre o domínio das trevas Nenhuma área da minha vida Nenhum pensamento Nenhum posicionamento Nenhuma opinião Nenhuma influência Ficará No reino das trevas Tudo que for meu Pegarei Colocarei debaixo de braço E marcharei Pra terra prometida Aleluia É aqui que Deus faz vencedor Quiser vencer No reino das trevas Na mentira Quantas pessoas vencem Aliás Temos inúmeros casos De pessoas que venceram Aparentemente Mas o que o Senhor Está falando as quintas-feiras Aqui É vencer Plenamente Nele Plenamente Nele Em todas as áreas Da nossa vida Em todas as áreas Da nossa vida Decisão Vamos nos posicionar Na luz Vamos nos posicionar Na verdade Vamos nos posicionar Na palavra Vamos nos posicionar E Chutar essa mentira Pra longe de nós Chuta que é mentira Chuta que é falsidade Não vou falar outra coisa Chuta mesmo Chuta mesmo Vou falar que estou Falando um negócio De religião Chuta Chuta longe Porque até agora Aliás Satanás É É É É o pai da mentira É o pai disso tudo Glória a Deus Irmãos Em setembro do ano passado Eu entrei nessa casa Vou falar rapidamente Sobre a casa Porque Existe realmente Uma unção Sobre esse lugar Sobre esse propósito Não lugar físico Mas sobre esse propósito E eu entrei derrotado Eu lembro que eu sentei Numa dessas cadeiras Aqui Todo mundo que chega Pela primeira vez Senta mais ou menos Todo esse lado aqui Eu fiz a mesma coisa Chego Vou atravessar tudo isso aqui Eu não Fiquei sentadinho ali Derrotado Arrasado Arrasado Tinha acontecido uma coisa Em particular comigo Estava muito mal Muito mal mesmo Aí o Senhor falou Você vai ser um desses Aí eu olhava esse povo Aqui em cima do altar Falei Meu Deus Como é que eu vou ser um desses Né assim Um desses que eu falo Não no sentido Da altivez Do orgulho Não, não é isso não Mas com a mesma unção E era a época Que estava vindo Luiz Hermínio O Tony Bonilla Né Se eu não me engano Tony Bonilla Como é que é Como é que é Dani Bonilla Tony Bonilla Dani Bonilla Norma Borreiro Que veio também em outubro Falei Gente Isso aí é uma doideira Né E hoje eu posso sentir Né Não Comparativamente Não é isso não Mas a unção Que está nessa casa Ela está sobre mim E ela está sobre você Nessa noite Em nome de Jesus Pode ter certeza disso Como foi falado esses dias Não importa Nós estamos há 10 anos No sonho de Deus Mas você que chegou agora Está recebendo a mesma porção Você está recebendo A mesma porção nessa noite Em nome do Senhor Jesus Pode ter certeza disso Aleluia Porque Deus O Senhor Não dá o Espírito Por medida É isso que a palavra fala Ah você chegou agora Toma porçãozinha Para você Ah você quantos anos você tem? Ah 30 anos Toma porção grande Do Espírito para você Não Deus não faz isso Aleluia Aleluia Quando lá Na parábola Dos talentos Em Lucas Fala que Deus Deu a cada um Conforme a sua capacidade E isso não quis dizer Que um é mais capaz Do que o outro Mas quis dizer A respeito de chamado O chamado de um É diferente do chamado do outro Né Eu não Quando falou que eu sou um desses Não quero Não imaginei Obviamente Em nenhum momento Nem agora Ser semelhante Ao apóstolo Hélio O apóstolo cristiano De jeito nenhum Eu tenho Dentro do propósito Macro propósito De Deus Deus tem um propósito Na minha vida Que tem a ver Com o propósito dele E dentro desse propósito É o meu chamado E eu vou me Satisfazer Nesse chamado Não é no chamado Do outro Não é no chamado Do Luiz Hermínio Não é no chamado Da Norma É no meu chamado É no meu propósito Paulo se satisfez Do propósito dele Um pouquinho Antes de cortar a cabeça dele Ele falou Combati o bom combate Aleluia Cumpri a minha missão Uh Desde já Está me reservado Uma coroa nos céus Aleluia O cara estava indo Para a guilhotina Paulo Depois da manhã O negócio vai rolar Glória a Deus Combati o bom combate Cumpri a minha carreira É isso Aleluia Quando Uma pessoa famosa Quando eu chamar A nossa senha Né Acho que nós vamos Falar isso também Não vamos Combati o bom combate Aleluia Guardei a fé Desde já Está me preparado Uma coroa Para o Senhor Mas nós podemos Desfrutar tudo isso Aqui ainda Porque lá também Glória a Deus Deixa eu pegar Porque lá em Mateus fala Que nós somos Os plantadores Da vinha do Senhor Lá diz que o Senhor Plantou uma vinha E colocou lavradores Plantadores não Nós somos lavradores Fez uma vinha Plantou uma vinha Fez um valado Colocou cerca E colocou os lavradores Para lavrar a sua vinha A vinha É a terra A vinha É a terra Os lavradores somos nós Então nós somos Os lavradores dessa terra Nós somos os remidores Hoje nós podemos falar Que nós somos os remidores Dessa terra O mundo já é do maligno Como o de Jesus Sim Mas nós Temos a chave Para tirar o mundo Do maligno Aleluia Glória a Deus E cumprir o propósito Do Senhor Então A nossa Excelência De vida Eu vou falar De excelência De vida Cada um No seu chamado O apóstolo Já falou Aqui vai ser Uma fábrica De milionários Eu creio Porque há um propósito Nisso Não há um propósito Não vou falar De religião Também Não há um propósito Eu tenho iates De viajar Para a Disney De dois em dois meses Não há propósito Ainda que eu gostaria Será que um dia Eu vou conhecer lá O Mickey Não sei Mas não é esse o propósito O propósito De milionários Aqui É remir Dessa terra Aleluia Então eu creio Eu creio Que haverá Uma fábrica De milionários Uma fábrica De intelectuais Uma fábrica De professores Credo Professor Professor Glória a Deus E você Que foi chamado Para ser um grande Instrutor Você vai se satisfazer Nisso É um vencedor Glória a Deus Nós fomos Criados Para vencer Aí como Satanás Sabia que nós Éramos criados Para vencer De alguma forma Por desconhecimento O geracional Nos trouxe Para transitar No seu reino Mas hoje Nenhuma unha Fica para cá Vou para lá Tchau Vai no inferno Aqui é meu lugar Glória a Deus É lugar de vencedor Aleluia É lugar daquele Que está debaixo Do reino Debaixo da luz Debaixo da verdade Debaixo da palavra Glória a Deus Glória a Deus Coloque em pé Em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto